Ai, ai, vou dar um agora! Que barulho é esse, hein? Socorro, socorro! Corre, Homem-Aranha, corre, Homem-Aranha! O que? O monstro, cara, corre! O monstro? Que monstro? Socorro! Ajuda! Homem-Aranha! Ai, quer ver o monstro? É o monstro! Que monstro, Coringa? O monstro? Que monstro é esse? Corre, corre, corre! Homem-Aranha, foge, cara! O monstro, o monstro! Corre, monstro! Mas que monstro é esse? Ninguém fala que monstro é esse! Vale o monstro, o monstro! Ah, corre, corre! Esse herá é o monstro! Ele vai pegar você! Espera aí, cara! Que monstro é esse? Ah, todo mundo fala desse monstro! Mas que monstro é esse? Eu vou ver que monstro é esse! Todo mundo fala... Ah, é bem o monstro, é bem o monstro! Mas que monstro é esse? Deve ser mentira! Deve ter monstro nenhum! Mas eu vou ver aqui agora! Vamos ver se tem monstro mesmo! Esses Homem-Aranha também tudo medroso! Homem-Aranha é o quê? Tá com medo de um monstro? Que monstro é esse? Ah, um monstro! Ah, não! Socorro! Alguém me ajuda! Ah, eu vou pegar minha bicicleta! Ai, ai! Ah, eu vou pegar a bicicleta que eu vou fugir desse monstro! Ah, não! Ah, não! Ele é bem! Ah, eu vou fugir daqui! Socorro! Alguém me ajuda! Ah, ai! Ei, ei, monstro! Não pega minha bicicleta, não! Não pega minha bicicleta, não! Sai de perto dela aí! Essa bicicleta é minha! Foi o papai que me deu! É sua nada! Deixa essa bicicleta aí, viu? Eu vou te pegar! Agora eu não vou pegar que eu tô sozinho! Eu vou chamar meus amigos e você vai ver! Você vai ver, viu, monstro! Ah, mas aquele bicho vai ver! Ele pegou minha bicicleta, mas não vai... Ah, ah! O que foi, minha aranha? Desculpa, minha aranha! Eu tô fugindo do monstro! É o monstro, cara! Você viu? É o gato! É, cara! É um gato! Ele é grande, né? É, cara! Aquele gato! Mas ele pegou minha bicicleta! Ele pegou sua bicicleta, cara! A gente tem que dar um jeito nesse monstro! É, cara! A gente tem que destruir ele, né? É, cara! Como a gente vai fazer isso pra destruir o monstro? É verdade, cara! Mas como é que a gente vai fazer isso, hein? É isso que eu falei, cara! Como é que a gente vai fazer isso? Ele é grande, a gente não entra só nós dois! É verdade, cara! A gente tem que arrumar outros monstros pra pegar ele! Verdade, né? A gente procura uns monstros, aí a gente destrói ele! O que você acha? Eu acho uma ideia boa, cara! É, cara! Vamos procurar? Vamos procurar, cara! Eu procuro por aqui, eu procuro por ali! Por ali? É, então tá bom! Você procura por lá, eu procuro por lá! É, você vai pular! Beleza! Falou, merda! Valeu! Agora eu preciso encontrar alguém pra me ajudar, mas quem... Ah! Olha só! Minha bicicleta tá aqui ainda! Aquele gato malvado não pegou ela, não! Aquele gato, ai! Ele só parece ser bonzinho, mas aquele gato é malvado! Aquele gatinho... É, não vou nem fazer isso, né? Vai que ele aparece! Agora eu vou procurar alguém pra me ajudar! Ai, ai! Olha ali! Parece que tem um ali! Aquele ali pra me ajudar! Deixa a minha bicicleta aqui! Fica aqui, viu, bicicletinha? Agora eu vou ali conversar com ele! É o Mano Inseto! Ô, Mano Inseto! Te falar, cara! É o seguinte! Tem um monstro destruindo a cidade e eu tô precisando da sua ajuda! Hã? A bicicleta do Homem-Aranha? Ah, ele deve estar aqui por perto! Ele deve deixar a bicicleta assim! Ah, ali está ele! Com o monstro! É, cara! Tá destruindo a cidade! Você tem que ajudar a gente! Por favor, cara! Ajuda a gente! Ah, já que o Homem-Aranha tá com aquele monstro ali, eu vou procurar outro! Mas eu não vou de a pé, não! Eu vou com a bicicleta do Homem-Aranha! Essa bicicleta é mó boa! Acho que eu vou pegar essa bicicleta pra mim! Agora é minha, né? Ah, pronto! Já consegui um pra me ajudar! Agora é só arrumar outro, e outro, e outro, e pronto! Ah! Ué! Cadê a minha bicicleta que estava aqui? Ah, não! Cadê você, bicicletinha? Alguém pegou a minha bicicleta! Ah, será que foi aquele gato? Ah, mas se foi aquele gato, eu vou pegar ele! Ele vai ver! Hã? Ali é o... O Huggy? O que ele tá fazendo ali? Ah, ele pode me ajudar! Ei, Huggy! Oh, Huggy! Ah, ei, cara! Eu preciso da sua ajuda pra destruir o gato! O gato monstro, cara! Ele tá destruindo a cidade! Você pode me ajudar, cara? Ah, olha só quem tá aqui, o Sonic! Ô, Sonic! Tá te procurando, cara! Que é o seguinte! Vim pedir sua ajuda! É que tem um monstro, sabe? Um monstro bem grande, o gato! Aí ele tá destruindo a cidade! Eu preciso da sua ajuda! O que você acha, hein? Agora que o Huggy vai me ajudar, eu vou procurar outro monstro! Vou pegar minha bicicleta e vou ali! O quê? Ah, não! O gato tá fazendo uma bicicleta! Eu vou correr! A minha aranha, socorro! Ô, minha aranha! E aí, cara? E aí, conseguiu alguém? Eu consegui você! Eu também consegui! Eu consegui também, cara! Eu consegui um inseto! Eu consegui, sabe quem? É um inseto, ele tá bem ali! Eu consegui o Huggy, cara! Ah, então ótimo! A gente já tem dois! Só falta arrumar mais, né? É, cara! Mas você perdeu sua bicicleta, né, minha aranha? Você perdeu sua bicicleta, cara! É, cara! E o problema é que eu perdi minha bicicleta, sabe? Eu sei que pegou sua bicicleta! Foi o gato, cara! O gato que pegou? Foi o gato, cara! Ele pegou! Ah, mas eu sabia que tinha sido aquele gato! Pois é, cara! Mas não vai ficar assim, não! Não vai ficar assim, não! Eu vou pegar aquele gato! É, eu vou te ajudar, cara! Eu vou te ajudar! É, cara! A gente vai pegar aquele gato! É, cara! A gente vai destruir ele! Você vai pro ali, eu vou pro ali! Beleza, beleza! Beleza, cara! Então falou, minha aranha! Ô, Cat Nap! Tá te procurando! É que eu tô precisando de sua ajuda, sabe? Pra destruir um gato! Você também é um gato! Você é um cat, né? Então, cat, cat, nap! E aí, ele é um gato, entendeu? O que você acha de me ajudar? Vamos me ajudar lá, cara? Por favor! Você é mais forte que ele! Ei, Jukiper! Me ajuda, cara! Me ajuda com o monstro! O gato, cara! Ele tá destruindo a cidade! Eu sei que você pode me ajudar! Bambubi, eu tô precisando de sua ajuda! Escuta aqui, cara! Não vira de costa pra mim, não! Deixa eu te falar! Ó! Tô precisando de sua ajuda, cara! Escuta aqui! Ah! Você não quer me ajudar, não? Ah! Eu não preciso de sua ajuda também, não! Ei! Tubarão! Eu preciso da sua ajuda, cara! Me ajuda a pegar o gato! Ei, Tubarão! Tô falando com você! Presta atenção aqui, olha só! Eu preciso da sua ajuda, por favor, cara! O gato, cara! O gato! Ah! Eu preciso encontrar mais alguém pra ajudar a gente! Aí já tem o inseto! Já tem também o cat, nap! Mas precisa de mais alguém! Já sei! Eu acho que eu vou lá no tubarão! Ele vai me ajudar! Ah! Agora eu vou aqui no tubarão! Ei, ô meranha! Ô meranha! O que você tá fazendo aqui, cara? Eu tô aqui no tubarão! Opa! Eu já fui no tubarão, já, cara! Já conversei com ele! É! Ele vai me ajudar, cara! Ah! Você já foi nele, então beleza! Agora eu vou buscar outro, né? Ah! Eu vou fazer assim! Você chama os seus que eu chamo os meus! Então eu vou chamar eles, né? Beleza! Eu vou lá chamando os meus que eu chamo os meus! Beleza! Tá bom, tá bom! Eu vou lá buscar os meus, você busca os seus! Beleza, cara! Beleza! Pera aí, cara! Espera aí! O que, ô meranha? Fica rapidinho! O que, cara? Fala lá, cara! Você não tem uns dois reais pra comprar um pão de queijo ali, não, cara? Ah, tem não, cara! Tem dinheiro pra você, então eu não tenho dinheiro pra nada! Você tá duro! Se eu não tenho, você também, não! E aí, ô meranha? E aí, ô meranha? E aí, cadê seus monstros? Você armou? Os meus tá ali, cara! E os seus? Os meus tá ali, ó! O Kipper, Tubarão e o Hug! Isso aí é legal, eles são fortes, hein, cara! É, eles são fortes e o seu, cara! Cadê? Ah, os meus? Os meus tão ali! Eles são fortes demais, cara! Os seus são fortes também, cara! Agora a gente vai destruir aquele gato! É, exatamente! É, a gente vai destruir um guiombez por todas! Vamos lá! Agora a gente vai acabar com aquele gato! Quero ver ele destruir esse tanto de monstro e animais! É, verdade, cara! Ah, ali está ele! Olha só, ô meranha! Ele pedindo pra ele não destruir ele, você viu? Tá pedindo, pelo amor de Deus! É, agora já era, gatinho! Agora já era, né? É, nós reunimos os mais fortes do mundo pra destruir você! Agora eu quero ver você ficar assustando a gente, né, não? Vamos destruir esse gato! Hug, Hug! Pega o gato! É, isso aí! Vai, Hug, Hug! Vai lá, Hug, Hug! Destrói ele! Sou mais você, Hug, Hug! Vai, comemorando! Você vai ver! Ele vai destruir você! O Hug é forte! Ah, não! Ele perdeu, cara! O Hug é fraco demais! Perdeu por um gato! É, um gato! Agora, quando no céu vai fazer? Quando no céu, Oscar! Agora já era! Já era, não tem mais! Vai fazer na dancinha da vitória! Ele acha que ganhou! Ei, inseto! Vai lá! Destrói ele! Acaba com esse gato! Vai lá, inseto! Acaba com esse gato! Mostra pra ele que você é mais forte que ele! Não acredito em você! É, você é mais forte! Você é mais forte! Vai pulando pra você ver! Oh! Oh, desculpa, meia aranha! Fui dar exemplo! Vai pulando pra você ver! O gato vai destruir você agora! É, pega ele! Pega ele! Ah, não! O inseto perdeu! Ah, não! Esse inseto também é muito forte! Gato, cara! Agora o que ele vai fazer? Destruiu os dois já! Eu vou mandar o Zukieper pegar ele! É, Zukieper! Pega ele! É isso aí, Zukieper! Cega ele! Sou mais você, Zukieper! Vai lá, cara! Pega ele! Vai lá, Zukieper! Dá um pulo! Esse gato, é! O Zukieper vai pegar ele! Ah, não! Ah, não! O Zukieper fez eu também! E agora nós estamos pegados! E agora? Ah, esse gato só sabe fazer uma coisa e eles aí não conseguem subir esse gato! Pois é, né, cara? Só uma coisa e ele vai pegar eles! E agora, cara? Ah, e agora ele tá destruindo todos os nossos animais! Manda o seu aí agora, cara! É, eu vou mandar o mais forte! Ô, Sonic! Vai lá! Destrói ele de uma vez por todas! Ah, Sonic! Vai lá, Sonic! Sonic é forte! Vai destruir ele, você vai ver! Vai, Sonic! O que? O Sonic é medroso, cara! Você viu? Acho que ele destruiu o medroso desse Sonic aí, cara! É, ele foi embora e ficou com medo! Medroso! Ah, e agora o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Só no resto do Tubarão! O que é muito medroso e agora? Medroso mesmo, cara! Tem um tubarão aqui! Ei, tubarão! Pega aquele gato! Vai lá! É, isso mesmo! Vai lá! Destrói ele! Vai lá! É, destrói ele de uma vez por todas! Agora só sobrou o meu tubarão! Vai lá, tubarão! Dá uma mordida nele! É, mordi ele, cara! Ah, o tubarão vai dar uma mordida nele que vai ver! O que é que o tubarão é de sabre! Ah, não! Ele destruiu o tubarão! Você fez o tubarão! Ah, o tubarão achei que ia dar uma mordida nele! Dá uma mordida nele! Ah, ele vai ter que mandar o último agora! É o catnap! É! Vou mandar o catnap lá! O catnap vai destruir ele! O catnap vai pegar ele! Vai lá, catnap! Pega ele! Vai lá, catnap! Destrói ele! Meu gato! Ah, o catnap vai destruir ele! Você vai ver! O catnap é o melhor! O catnap é o mais forte de todos! É, ele é o mais forte! É isso aí, catnap! Agora a gente pode ir embora! Ufa, essa foi por pouco! Meu coração chegou a ficar acelerado! É, agora a gente tá livre! Livre do gato! O primeiro foi todos! Foi um por um! Só que o único que conseguiu foi o catnap! O catnap é forte! É, agora a gente tá livre, né, cara? Vamos embora, né? Que a gente tá livre! A gente tá tranquilo! Não tem gato! Pera aí! Que barulho é esse? Você tá escutando? Eu escutei, cara! Que barulho é esse? É estranho, né? Barulho de gato! Não pode ser! Ah, não! Será que é o que eu tô com isso? Três gatos! Corre, corre! Ah, não é mais um! Não é mais dois! Agora são três! Três gatos! Corre, ô meu ané! Corre! Corre! Corre, ô meu ané! Corre, ô meu ané! Corre, cara! Que vem três gatos! Não é só um! Não, meu ané! Eu balangou aqui, cara! Balançar não, cara! Vamos fugir! É, vamos fugir, cara! Pera aí, que eu tô cansado! Deixa eu descansar um pouquinho! Balançar um pouquinho! Ei, ô meu ané! Não era de balangar, não, cara! Pera aí! É mesmo, gato! Vamos ver, cara! Corre! A gente brinca! Corre, ô meu ané! Corre! É, ô meu ané! Aí, aquele... Cadê ele? A gente despeçou dele, cara! A gente conseguiu fugir! É, a gente conseguiu, cara! A gente precisou fazer uma armadilha! Vou fazer um buraco aqui, cara! É, cara! Mas como? Eu sei o que vou fazer, cara! Vai lá, vai lá, vai lá! Espera aí, ô meu ané! Você destruiu aquele gato! Agora são três! Não é um, não é dois! São três gatos! Ei, vovô! Vovô! Cadê o senhor, vovô? Aparece! Vovô! Eu sabia! Eu sabia que você viria! Ei, vovô! Aí está o senhor, vovô! Que bom te ver, menino! Vou te ver também! Você cresceu! É, cresceu, né? Eu sabia que você ia vir! Você sabia? Eu sabia, sabia! Como assim? Você sabe que eu sei de tudo! É mesmo, você é o cara! Um beijo com a bola de cristal que eu tenho ali dentro! É mesmo, você é o... Pera aí! Pera aí! Eu sabia que podia contar com você, vovô! Espera aí! Ei, vovô! Eu vou destruir o gato com isso aqui, vovô! Calma, jovem! Calma! Eu vou te ensinar! Calma! Eu sei como usar isso aqui, vovô! Eu sei! Sim, usa com sabedoria, tá bom? Tá bom, vovô! Beleza! É para o bem! É para o bem de todos! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá! Tchau, vovô! Tchau, vovô! Tá lembrança sua mãe! Tá bom, mano sim! E seu pai que me deve o dinheiro? Fala com ele para me pagar! Veaco! Eu vou dormir mais um pouco! Ah, como é lindo o cantar dos passarinhos! A natureza falando com a gente! Boa noite, bom dia, boa tarde! Ah, mas... Ei, o meranhe! Ei, o meranhe! Conseguiu? Eu consegui o martelo! O quê? Essa marreta? É o martelo do doutor, cara! Essa marreta consegue destruir isso? É marreta não, é martelo, cara! Sei não, viu, cara? Eu acho que não consegue, não! Bate para você ver, cara! Ah, quero ver se é mesmo! Você vai ver o poder que ela tem! Toma cuidado, cuidado! Eu vou testar o poder dessa marreta agora! Bate para você ver! Um, dois, três e... Ah! Olha só, o meranhe! Veja só, veja só, cara! Ah! Abriu o buraco! Nossa, essa marreta é muito fofa! É muito fofa! Calma, cara, cuidado! Ah, ele tá abriu o buraco, agora sim, tá bom! Ah, o quê? Ah, veio o gato! Corre, o meranhe! Espera, não foge agora, não! Por nós, ele nem foge! Foge! Ah, o quê? Eles caíram lá dentro mesmo! Eles caíram aqui dentro! Eles caíram, cara! Estamos livres! Deu certo, deu certo, deu certo, cara! Ah, muito bem, vambora! Vambora, cara! Vambora! Não, cabalinho, eu tô cansando agora! Não, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cabalinho, eu tô cansando agora! Vai, 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 vai! Uhul! Uhul!